Popstation está de volta e vocês sabem que a nossa 14ª temporada está ficando para trás, mas ela trouxe uma atração que vai continuar no Popstation, que é o Diário de Obra. Nós mostramos a construção de um imóvel residencial do início ao fim, foram mais de 42 patrocinadores, ou seja, um grande case de sucesso. E o Diário de Obra continua quando o assunto é arquitetura, decoração, paisagismo e por aí afora. Aliás, esse é um segmento muito importante, não só para Campinas, para toda a região. E por isso eu quero que vocês, a partir de agora, vejam as dicas da minha querida amiga e parceira Lúcia Freitas, com a sua Lúcia Freitas Casa e Design. Popstation. Oferecimento Lúcia Freitas Casa e Design. Eu e a minha querida amiga Lúcia Freitas, a partir de agora, beijo. Beijo. Tudo bem? Bem, e você? Quanto tempo, hein? Nossa, um tempão. Olha, eu estou aproveitando o dia da Lúcia hoje, já gravo duas, três matérias, porque aí a gente já apalda uma vez em tudo que precisa falar. Olha, a Lúcia, mais uma vez, acabou de voltar das feiras, e quando a Lúcia volta das feiras, isso significa que ela prestou atenção em várias peças, trouxe novidades, tendências e por aí afora. Fofura da minha vida, você quer começar por onde? Novidades. As cestas. Cestas, é, cestas africanas. Cestas africanas, lindas, nós já temos várias na loja, mas eu comprei mais um monte, porque elas estão maravilhosas. São cestas de Gana, são feitas na África, orientadas por um francês bacana que mora lá, que é o Baba Tree Basket, ele orienta a produção para ficar uma coisa, acho que, acessível para a Europa, para os Estados Unidos, para o Brasil. Um olhar daquela peça totalmente étnica para os mercados. Exatamente, é muito lindo. Que mais? Ah, que mais? Retros, coisas, eu te perguntei. Retros, muito mais retrô. É. Porque eu entro aqui, e eu fico pensando na minha área gourmet, eu adoro ketchup, taco ketchup na pizza de portuguesa, de calabresa, o povo fica louco comigo. Eu também vou ficar louco. Não, mas é só na portuguesa e calabresa, nas outras não. E aí o povo fica louco, eu falo, a minha mulher sabe disso, eu gosto tanto do ketchup, porque eu tenho vontade de ter um negocinho de ir lá na minha casa. E são lindos. E são lindos. E eu estava vendo aqui no corner ali das coisas de cozinha, e aí eu estava vendo a leite moça, a maisena, coisas que são das nossas infâncias, das nossas avós. Me fala de Todd. Como que é? É, muito legal. São peças de cerâmica, retrôs, lindas para usar em cozinha, em área gourmet. Então, potes para guardar coisas, os vidrões grandes. Super atual. Muito atual, muito bonito. Muito colorido, né? E outra, essa irreverência, o que eu... Porque quando, presta atenção, gente, as coisas não são simples objetos, as coisas são carregadas de memória afetiva. Quando você põe um negócio desse, muitas pessoas vão olhar para aquilo todo dia e vão lembrar da sua infância, da sua avó, do seu avô, porque vem aquilo na cabeça. Então, ou seja, não é só uma beleza estética, aquilo está te trazendo... Eu sei. É gostoso. Eu gosto de ter na minha casa peças que eu gosto de olhar. Coisas que me dizem alguma coisa. Que façam sentido. Que eu acho bonita, gostosa, assim, não precisa estar na moda, nada. É um garimpo mesmo. É coisa gostosa de olhar. É um pouco o que eu faço aqui. Agora eu vejo esse garimpo. Coisa que eu gosto de olhar. Ou que eu não gosto. Não dá para ter. Não consigo. Não tem um elo, não tem uma ligação. Tem que gostar. E aí, temos mais? A gente conversou sempre, eu converso com a Lúcia sobre os muranos, porque eu já andei olhando, eu só gosto muito de murano. E, gente, é um negócio incrível, porque toda vez que eu venho aqui, a Lúcia fala que foi para uma feira, tem um murano diferente de tudo que você imaginou que o cara poderia criar. Ele ressurge, ele vem. É incrível. Vem sempre uma coisa nova, diferente, uma outra maneira de fazer, uma outra maneira de colocar o ouro dentro. É muito lindo, né? Você me destacou umas peças ali, que eu não sei o nome, que são um colorido, mais moderno. Tem umas que eu chamo de hippie, a linha hippie. Porque lembra do hippie mesmo, década de 70, coloridinho, bem colorido, bem lindo. Me fala uma coisa, eu quero chamar a atenção para o seu olhar a respeito dos quadros. quadros, como que é esse olhar? Porque não deve ser fácil você, na hora que vai comprar, tentar entender que tem coisas que são as coisas dos artistas, que merecem uma exposição, outras coisas que precisam só existir, que sejam bonitas mesmo para compor. Como que você olha para a coisa dos quadros? Um olhar bem variado, bem plural. Então, tem essa parte toda geométrica mesmo, que está super em voga agora, a parte orgânica que a gente está vendo, você vai mostrar. Esse orgânico eu não conhecia ainda. É lindo, é lindo nesse preto com dourado, tem o branco também, que só sai o dourado do meio, é muito lindo. E tem essa pegada de rótulo, que é um pouco retrô, que é um pouco moderno, para colocar num apartamento jovem, ou dentro de um closet, ou numa área mais esportiva, um home, uma coisa assim. Não existe preconceito de nada. Não dá para ter. É isso que eu queria transmitir. Eu acho que tem que ser bonito, tem que agradar, eu não consigo gostar de nada que não é bonito, que não agrade a vista e que não traga um bem-estar no olhar. Eu acho que a arte, o quadro, o olhar, você tem que olhar e te trazer uma coisa boa. Porque afinal você vai ficar olhando para aquilo o dia todo, né? Não dá para olhar para a guénica o dia todo. Você tem que olhar para uma coisa mais agradável. E aí você vai ter toda essa experiência de trinta e tantos anos nesse mercado, vai ter esse olhar para, enfim, não precisar ficar andando muito por aí para entender o que você precisa levar para a sua casa, para os seus ambientes e deixar eles bacanas. Olha, eu e a Lúcia ficamos por aqui, mas você pode ter certeza que a gente volta muito em breve, com mais novidades para todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Beijo. Luiz, vai embora, Luiz. Sai, larga do pé, Luiz. Deixa, esse homem, viu? Para de curtir minhas coisas no Facebook. Deixa a gente quieto. Sai. Pop Station. Oferecimento. Artefacto. São tantas peças bacanas, tantos adornos legais, que dá vontade de você pegar a sua casa, jogar fora, colocar tudo novo. Aí vai passar uns seis meses, vai dar a mesma vontade de você jogar tudo fora e pegar tudo novo. Como isso não é possível, a minha dica é, vamos abrir uma loja, viu, Lúcia? Igualzinha a sua e aí fica mais fácil. São mais de trinta anos atendendo não só Campinas, como toda a região, os arquitetos, design de interiores e se você não tem a ajuda de um, tem, a Lúcia tem um time de profissionais extremamente capacitados para te auxiliar e deixar realmente os seus ambientes maravilhosos. Ok? Beijo para você, Lúcia. E volto já já com mais top station depois do intervalo. E aí Tchau. Tchau.